Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Se não fosse filmado, ninguém iria acreditar. Vídeos incríveis. É do canal do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Bora dar uma conferida aqui, parece ser um vídeo de curiosidade ou coisas que de fato a gente só acreditaria se tivesse uma prova. Eu já vi esse tipo de vídeo, esse estilo de vídeo, eu acho muito legal, porque tem muitas situações que acontecem que, mano, se você só ouvisse a pessoa falar pra você, você não acreditaria de fato. Então só bora acompanhar aqui que tipo de vídeo é esse daqui que ele estará mostrando, os compilados que ele estará mostrando aqui pra gente, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita... Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react e, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Alto o barão! Caraca, bicho! Desde que as câmeras foram inventadas, as pessoas passaram a filmar de tudo. E aí! Então ocorre registros incríveis dos mais variados tipos. Uau! Como essa cena de um cavalo atacando um jacaré. Oxê! O caralho! Ei! Poxa! E de pessoas fazendo estupidez para ganhar alguns lives. Mano! Mano, isso é muito radical, mano! Efeitos incríveis como esse maluco que pulou de uma montanha e passou por dentro de um rocheiro. Caraca, bicho! E outros peitos não tão incríveis assim. Então separei algumas cenas extraordinárias que... Enfim. Mano, esse de avião, mano... Se ninguém tivesse filmado, ninguém iria acreditar. Eu não acreditaria com certeza. Esse de avião é soda, meu irmão. Vamos começar com esse energúmeno. O objetivo dele era atravessar para um outro lado da montanha. Ok. Mas as coisas não saíram exatamente como planejado. Mano, imagina a adrenalina disso. Mano, tem que ser muito maluco, cara. Isso é louco. O animal perdeu a luva. Puts, cara. Como? Ai, ai. Pô, perdeu as duas luvas, cara. Ai! Isso não era para acontecer. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai، ai, 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 mano, pute, grilo, ai, ai, que nervoso, mano, nossa, imagina essa situação, ai, 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 que nervoso, bicho, que nervoso, Ai Ai, cara Esfolou a mão inteirinha mesmo Agora quero ver como ele vai sair daí Pois é E agora? E agora, José? Nossa, bicho Cara, eu já vi um filme Como é que é o nome do filme, cara? Eu acho que é Sangue na Veia, se eu não me engano Até a protagonista tem uma mulher Uma menina que luta pra caraca, inclusive Acho que ela já foi Até apareceu no filme dos Velozes e Furiosos Em outros filmes aí Maneiro e tal Acho que até no Deadpool também, cara O primeiro Deadpool Que ela era uma fortuna lá Que luta contra aquele cara lá O Colossus, né? Mano, aparece uma cena basicamente assim, tá ligado? E eu fiquei com muito nervoso Porque o cara, ele caiu Nessa situação aí, tá ligado? É coisa do filme, claro, né? Foi real Mas foi uma coisa assim Que armaram pra ele no filme É, bom, o marido dessa mulher No caso, que é o protagonista Que eu digo, né? E me deu um nervoso no caraca Mas era filme Agora imagina isso aqui na vida real, bicho Eu olhei isso aqui Me deu um nervoso Que eu vou te contar Eu, assim Eu particularmente Embora eu sempre tive o sonho De ter aquele poder de voo De voar, tal Igual a gente vê nos anime e tal Mas eu particularmente Eu tenho aquele friozinho na espinha Quando eu vejo esse tipo de coisa, tá ligado? Quando eu tô no lugar alto E eu olho pra baixo Me dá aquela sensação de que Caraca, mano É hoje Aquela sensação de perigo, tá ligado? Aquela adrenalina ao mesmo tempo E sensação de perigo, medo de cair Sei lá, meu irmão Nossa, bicho Ai Mano, tem que ser muito maluco Pra fazer essas paradas, na moral Cê é louco, mano Ih, rapaz, esmagou Olha que eu tô Ai, caraca Eita, mano Nossa Mano, é uma pessoa que não tá acostumada Cara, é muito vento na cara, tá ligado? Ai você meio que para de respirar um pouco, né? Sei lá Os caras já estão acostumados Mano, olha o japa Ai, caraca, bicho Eita, mano Pô, meu sonho em ver lugar assim Cheio de neve Cara, eu acho maneiro Eita, caraca, bicho Mano 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 Um dia de passeio em família no safari Nossa, bicho Cê, olha O que poderia dar errado? Ih, rapaz O que é que vai dar errado nessa vida? Ai, cara Você tá me lembrando de uma coisa Eita, mano Ai, 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 ai Ele abrou Mano Mano Cara, assim Eu lembro de uma situação Um vídeo, obviamente Que não é no YouTube Foi postado em outro lugar Eu não lembro agora Já tem um tempão esse vídeo Que foi uma família também Que foi Uma parada assim A savana, né? Você não me lembra o que fala? E o animal Cara, Deus me perdoe Que eu tô falando Que o cara morreu, tá ligado? Deus o tem Mas, poxa Foi muito burro, cara Me desculpa a família Mas, mano O cara foi muito burro, mano Desculpa Mano, o cara Ele saiu do carro Ele viu que tinha um leão Lá perto da De uma árvore Vamos botar aí mais ou menos Uns 10 Quase 10 metros De distância do carro Pro leão E a árvore, né? Mais ou menos isso O cara não me sai do carro Pra ficar tirando foto Do leão que tava deitado? Nisso que ele tava Se aproximando do leão Que tava deitado Mano, por que ele não tirou A foto do carro? Mas, enfim Ele foi se aproximando do leão Pra tirar foto Mas ele não viu Que tinha outros 5 leões Na mata Esperando ele se aproximar O cara foi feito em pedaço Meu Deus Você é louco Mano O que vai ser agora? Ih, rapaz Ai, ai, ai Eu não quero nem ver Mano, acho que você ia ouvir Em algum lugar Nossa, bicho Que isso? Corre, corre, corre Mano Uau Mano, foi um arraio Caraca, mano Olha o poder disso, bicho Nossa Caraca Caraca Na hora a pessoa Até pensa que é um ataque Alguma coisa assim, né A mim é uma vez Ah, não 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 creio Putz, cara Não Por que que você tá Com esse negócio aberto? Não Puxa, cara Tá de brincadeira, mano Meu Mano O que deve ter de caminhão Que quebra isso daí Não tá no GB, né Meu irmão Mano Não creio, cara É possível que esses caras Só passaram por aí Uma vez E não sabem que isso acontece, né Meu Que preju Olha isso, cara Por que que esse animal Tá andando com esse negócio Pra cima, cara Meu Puts Grila A casa pegou fogo Os bombeiros Controlaram Caralho Pô, até que a casa Tá inteira ainda, mano Nossa Mas nem todo mundo Conseguiu escapar Puts, cara Ah O gatinho morreu Poxa Ah Gente A mão Poxa Tadinho Ah Gente Os bombeiros Não me agradam Desistir dele Não, pera Ah Ah, não Ele ainda tá vivo lá Mas vai tentar Reanimar ele Sei lá Será que ele tá vivo ainda Pô Meu Deus do céu Ele tá vivo Ele tá vivo, ó Aí Caralho Pô, aí sim, mano Pensei que o gatinho tinha morrido Pô, que bom, mano Ó Ainda bem que não teve nenhuma vítima, né Nem humano e nem animal, no caso, né Ó Meu Deus do céu Que fofura Top Bom, tá aí, gente Esse daí foi o Fala de Tudo Trazendo para nós Coisas que as câmeras capturaram E a gente não acreditaria Se não tivesse sido filmado Realmente não teria como acreditar Porque são coisas que fogem a realidade E também fogem a normalidade Melhor dizer, não a realidade Mas a normalidade daquilo que a gente tá habituado Caraca, falei bonito pra caralho Bom, o link desse vídeo tá lá na descrição Deixa nos comentários também Se vocês já viram alguns vídeos desse tipo Ou já presenciaram, né Pessoalmente, né Na vida de vocês Alguma coisa do tipo Que se vocês contassem Ou contarem nos comentários De verdade Ninguém vai acreditar Porque é uma coisa muito mirabolante Pra ser verdade Mas acabou acontecendo mesmo Tá ligado? E sim Se vocês tiveram alguma experiência desse tipo Bota nos comentários Eu curti pra caralho esse vídeo Como eu falei Eu gosto muito desse estilo Tá bom? E eu estou trazendo esse vídeo aqui, gente Como eu falei pra vocês Que eu tô pegando alguns vídeos antigos Desses vídeos, né Dos canais que vocês gostam mais Que eu traga Né No caso do Fala de Tudo Tem muito vídeo dele Que eu ainda não assisti Tá? Então por isso que eu tô trazendo esse vídeo Pra vocês Eu espero que vocês tenham curtido E deixem nos comentários também Outros vídeos dele Que eu ainda não assisti Talvez, quem sabe Vocês me lembrem Ou me falem Me avisem Olha, Alexandre, tem um vídeo aqui antigo Que você não viu Eu acho que foi assim Legal e tal Bota nos comentários aí Se todo mundo comentar Pedindo a mesma coisa Eu assisto com vocês, tá? Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu